Estamos em Akin. Os chucrotes estão lutando com unhas e dentes, pois é a primeira vez que uma cidade deles é invadida pelos aliados. Não vai ser a última. Cara, não vamos perder tempo. Pensamos que com a libertação de Paris estaremos mais perto de casa, mas nossos problemas só estão começando. Estamos lutando em uma cidade agora, Akin. Os chucrotes se agarraram nela, por bons motivos. Tem corpo, né, cara? Muita coisa, hein, galera? Nossa, foi só isso. Vai passar onde você passa e tem um monte de corpos. Turner e Pearson não têm concordado em nada desde que chegamos aqui. O serviço está cobrando o seu preço. Hora de mais feijão e balas. Se eu estou mandando fazer é porque a maldita missão! Ei, aperta o passo! Chegaremos no PC antes de anoitecer. Ei, achei isso por aí. É da sua garota. Achei que tinha falado pra não mexer nas minhas coisas. Que tipo de idiota não abre uma carta melosa? O tipo que acha que é uma carta de despedida. E o endereço? Ela escreveu Daniels, não Red. Só tem um motivo pra ser formal. Uma carta de despedida. Vou te dizer isso, mas acho que ela está terminando contigo. Ou talvez seja uma carta de Shuride. Sabe, se não abrir, ela continua sendo sua garota. Ai, pode ser uma carta de Shuride. O que? Ih, bravo pra caraca. Vamos ao teatro do estado às sete e meia amanhã. Eu acho que ele está meio bravo, hein. Todo mundo tem limites. Todo mundo. Verdade ou não, eu preciso acreditar que você ainda me ama se tiver que superar isso. Acho que ele não vai abrir essa carta não, velho. Dano colateral. Vamos, vamos! Caramba! Tá boa! Caramba! Vamos, Daniels! Daniels! Estou contigo! Fique abaixado! Cacete! A gente segue esbagando e eles continuam voltando! Não dá pra defender a praça por muito tempo! A artilharia está a caminho. Chegou no máximo em dez minutos! Que sejam dez horas! A artilharia está a caminho. Os cães estão cumprindo o nosso flanco. Calma a boca e me deixem pensar, Cacete! Nós não temos tempo para pensar! É, eu também acho. O aço está comendo, maluco. Anda! Vamos de cobertura! Vocês estão aí brigando e o aço está comendo. Opa! Chega lá, ó. Estou indo! Caraca! Caraca, caraca, caraca! Não estou com o rifle, né? Vamos embora. Vamos ter que chegar aqui no ponto ali. Vai, 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 vai. Consegui chegar aqui. Ahn... O que é isso? Está telefone. Telefone. Telefone! Está aí, sargento! Pegue o UU-827 para a vilãe. Estamos sendo alvejados. Solicitando apoio imediato para a linha. A linha 2, câmbio! Entendido. Mas vamos ficar com o nosso flanco exposto. Certo, só tragam seus traseiros para cá, assim que der. Entendido. Trabalhando nisso, câmbio! Caraca, mano. E seja rápido, essas packs estão nos trucidando. Câmbio, desligo! Nossa! Certo, rapazes. Redirecionando para o teatro municipal. O primeiro pelotão precisa de nós. Posições inimigas desconhecidas. Mudando para o rádio e interfone. Rádio ligado. Repsol, vamos para a direita para atalhar para o teatro. Vamos em frente. É entendido, Pérez. Abrams. Poo, mantenham posição aqui com o segundo pelotão e cubram esse flanco até voltar. Vai para o teatro, mora. O piado, é com você, Pérez. Fiquem todos ligados. Cuidado com infantaria nas janelas. Certo, Repsol. Vamos continuar. Caraca, estou pilotando um tanque, galera. Na paradinha aqui, ó. Pilotando um tanque, galera. De bobeira. O bicho não passa por cima de tudo, maluco. Equipe com Panzer Shrek. Recarregando. Cláudio da quadra. Tem mais ninguém não? Acabou, né? Cuidado. Um tiro só, acabei com a festa. Eita, caraca, maluco. Que louco. Infantaria Shukrute a uma quadra. Tiros de armas leves. Estou atacando nossos caras. Olha aí. Deixa eu abrir aqui para mim ficar ali. Então, a gente aí dentro. Atirar à vontade. Caraca, maluco. Que estrago. Quebra o resto aqui, né? Agora foi. Todo mundo, hein? Tem aqui também. Acabou, né? Eu acho. Eu acho. Tem metralhadora também, mano. Ah. Tem um cara aqui. Morre por mim, morre por mal. Caraca. Morre. Que encambada. Outro e mais lá. Certei. Caraca. Os caras com lança-missil, maluco. Tá doido, galera. Mano, aqui o negócio é fenético, mano. Opa, mas ali, ó. Estou vendo vocês. Vocês não vêm, não, maluco. Vocês não vêm para cá, não. Fale demais, não. Vamos embora. Mas ninguém aqui, não, né? Já tá atirando a gente aqui, pô. Fica olhando para os prédios aí. Repson, devagar, eu não consigo te ver. Estou vendo a catedral. Estamos quase lá. Já tô vendo ele. Sumiu, cara. Pazer, à direita, à direita. Repson? Disparos contra o casco. Escutilhas. Merda. Não, não. Merda. Fora. 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 Repson, não. Ele, não dá para pintar, pintar, pintar e tirando o pâncer. Tem que bloquear. Tem que ser, dando uma volta. Estão mirando na gente. Só desviou. Caraca, tá aí. O tiro desviou. Desviou o tiro. Vou ter que pegar ele na lateral. Na caseira, né? Aí. Manque inimigo destruído. Repson, na escura. Mais alguma coisa para cá. Caraca, maluco. O tiro batia e saía voando. Ele viava, maluco. O cara morreu, né? Não sei o que. Caraca, caraca. Caraca, é um tiger. Atraiu de fogo. Temos que acertar os flancos. Droga. Sai daqui, galera. Vai. Tem outro pâncer aqui também. Está dando uma volta. Aí tem outro ali, ó. Estamos acertando pela direita. Atenção para o flanco direito. Ele está na traseira. Vamos atingindo. Vamos atingindo. Estamos levando uma sorra. Caraca, maluco. Não dá com sair daqui agora. Estão mirando na gente. Vamos atingindo. Militado atirando na retaguarda. Só desviou. Vamos disparar. Vamos disparar. Vamos disparar. Ele está mirando na gente. Caraca, galera. Ele está mirando na gente. Eu acho que vamos aguentar muito mais. Caraca, não incudiu. Droga, não incudiu. Estamos expostos. Pâncer na direita. Cadê eles? Não estou vendo em lugar nenhum. Também não. Estou tentando achar ele, mas está difícil. Caraca. Não vejam blindado inimigo. Tanque à direita. Saiu da mira dele. O tiro ricocheteou. Então bala do lado. Vamos atingindo. Caraca, não deu, galera. Vamos fazer de novo. Tanque, tanque, fofa. É o Tiger. Atraiu de volta. Temos que acertar os flancos. O flancos é o problema, galera. Tem outro buzzer aqui também. Tentar abrir um espaço aí. A gente... Tanque atirando para a nossa direita. Já está de frente para a gente já. Estamos na mira deles. Temos que ir. Desviou. Desviou. Desviou que é o problema. Perdi o inimigo de vista. Tenho que achar ele. Blindado à esquerda. É carregando. Tiro perfeito. Colocaram a gente na mira. Tanque inimigo derrubado. Um foi. Um foi, galera. Consegui. Não vamos embora. Sega bater o último tanque. Cadê ele? Tiger atirou na gente. Por trás. Ele. Ele atirou na gente. Não estou vendo ele. Caraca, galera. Cadê ele? Sumiu. Não fecho ele. Blindado alemão à direita. Achei. Até de frente para a gente. O melhor descosta. Colocaram a gente na mira. O tiro foi longe. Sai daqui. Sai daqui. Perdi o inimigo de vista. Tenho que achar ele. Vai lá em cima, lá. Vou dar uma volta aqui. Perdi o inimigo. Temos que encontrar. Não vejo eles. Não vejo o blindado inimigo. Caraca, sumiu. Tanque à esquerda. O tiro desviou. Atire nos flancos dele. Perdi o inimigo de vista. Eu que achar ele. Ah, aquele aí. Então é um boneco. Tira o certeiro. Encheio. Mais um, mais um. Aí. Caraca. Tira o certeiro do flanco. Vamos para disparar. Não acertou a bala. Vamos aqui dentro. Estão mirando na gente. A bala não acertou. Tem um maior espaço para me passar agora. Vamos atirar. Recarregando. Não acho que vamos levantar muito mais. Caraca. Se tomar um tiro já era, galera. O tiro foi longe. Colocaram a gente na mira. Ai. Vamos embora, vamos embora. Vamos ao pé. Temos que ir. Estamos expostos. Liger atacando por trás. Recarregando. Acerto direto. Aí. Abatei você. Caraca, galera. Conseguimos. Falta um morro onde o Tiger chegou. O teatro deve ficar depois da subida. Dagwood White 2-7 para a vila. Não vamos aguentar muito tempo. Vila impera. Dagwood White 2-7. O Grabson foi abatido. É só a gente agora. Estamos a caminho. Estamos acertando o que dá daqui. O teatro fica perto da esquina. Tem mais um aqui? Tinha. Caraca. Elimire os pegs atacando o teatro. Lá está o T.A. Parece que o pilotão do Thunder está na merda. Quero cuidar os alemães aqui. Elimirem aquele Thunder e passem agora. Vai, mais um tiro. Mais um, garoto. Tag inimigo destruído. Veículos inimigos chegando. Arrebentem eles. Caraca, que rápido. Vai, garoto. Isso, mais um tiro. Vai. Mais um não. Você não. Mais um aqui. Infantaria em Panzerschreck. Apartamentos. À frente. Caraca, mata logo. Estão recuando. Atirem neles. Quase lá. Elimirem as sobras. Fazendo mais um ali. Lançadores de Trutis, bem em frente. Corre na pulada. Lançadores Panzerschrecks, bem em frente. Tem mais algum? Tem mais um aqui. Pronto, galera. Tá vendo mais alvos? Não vejo nada. Acho que tá limpo. Isso é tudo. Caraca, mano. Que doideira. A do tanque foi sinistro, cara. Certo, as tanques... Para Dagwood White 27, a praça tá limpa. Repito, a praça tá limpa. Obrigado pela ajuda, senhor. Dagwood White, desligo. Certo. Pérez vai manter posição no teatro pra cobrir nosso flanco. Precisamos avançar em direção ao Hotel Allendorf sem apoio de blindados. Vamos indo. Certo, vamos nessa. O hotel virou uma fortaleza na vista já faz umas semanas. Temos que capturar pra tomar a cidade. Seria muito mais fácil se tivéssemos tanques. O Pérez precisa manter essa posição. Dessa vez vamos na frente, soldado. Então vamos, vamos embora. Vamos embora. Vamos seguir, galera. Olhem pra cima. Vejam as janelas. De olho naquelas vitrines. Vamos embora. Não tem ninguém, não. Vamos embora. Tem algo errado. Silencioso demais. Prestem mais atenção. Fiquem calmos. Tem cobertura. Amigo, amigo. Olha. O outro tá longe. Não tem que pegar ele aqui, não. Tá aqui. Carada mãe. Morre. Bota a cara. Bota a cara. Morreu. 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 Pega a munição aqui. O caminho é onde? O caminho é onde? Vamos embora. Vamos embora, galera. Vamos embora, manos. A munição. Só que eu quero uma arma. Arma ali, é. É traca. Caramba, é traca, mano. Tá comendo. Pensando que tinha alguém em cima. Não, o cara tá assistindo aqui. O cara caiu com um tiro até e não morreu. A bala pra caraca. Ai, caraca. Sem demorar. Preparar a granada. Preparar o Zilzi. Não dá nada, alemão. Pegou a granada na filha da mão. Então, bala. Então. Morre. Morre. Morreu. Ok, limpo. Fiquem atentos. Cadê o carro? Sim, senhor. Vou ter que ir lá ver, maluco. Parece bem tranquilo. Mas isso não deve ser boa coisa. Daniel, o que você vê? O céu parece limpo. Acho que os bombardeiros já passaram. Tá observando os arredores, soldado? Mas o que você tá vendo? Eu tô vendo o hotel. Nenhuma tropa na sacada. Também não tô vendo em lugar nenhum. Devem estar escondidas lá dentro, reforçando as defesas. Rale, tá esperando a gente chegar lá dentro, né, cara? Com certeza, né? Então, queremos conseguir nos aproximar sem muita resistência. Mas assim que chegarmos ao hotel, temos que estar preparados pro pior. Caraca. Caraca. Pode estar cheio de chucrutis. Vamos limpar lá pra proteger a retaguarda. Daí avançamos pro hotel, em linha. Daniel, Zuzman, na dianteira. Vamos! Então vamos, né? Então vamos, né? Os apartamentos podem estar cheios de inimigos. Acho que os dois blocos inteiros. Não tem nada pra me pegar aqui, não. Não, né? Então vamos, bora. Tudo limpo. Avançando. Fiquem atentos. Daniel, precisamos do lançador de novo. Lançador tá aqui. Calma, porra. Calma aí, maluco. Deixa eu ver se tem sangue, alguma coisa aqui pra mim aqui, doido. Cuidado com a explosão. Abre um caminho, Daniels. Já foi, já foi, mano. Já foi, mano. Caraca, não morreram? Caraca, não morreu, né? Caraca, não morreu, né? Não morreu. Já foi, também. Tá tampando a parede aí, mano. Passar aí, daí a gente... O cara te puxou de sangue e não morreu. Que doideira. Vai, rapaz, morreu. Travessou a cachola. Tem um kit de pinheiro. Travessou a cachola? Ha, ha, ha. Agunçando, agunçando. Tudo limpo. Reunião aqui. Roger, vai na frente e assegura a próxima sala. Sim, senhor. Porta bloqueado. Vamos ter que nos espremer pra passar. É apertado demais. Não sei se eu consigo. Devia ter pegado leve no bife. Ha, muito engraçado. Enion, é com você. Beleza, vamos abrir isso aqui. Você vai ficar bem? Valeu, eu tô bem. Tá cheio de chucrute. Cadê o chucrute, mano? Cadê o chucrute? Vamos pegar esse chucrute tudo aí. Você tá bem, né? Tá. Parece... Precisa atirar de longe, né? Eu já atacou ele aqui já. Ai! Cara, cara, maluco. Assim? Deixa ele em mim, olha. Ah! 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 Vamos nos aproximar em silêncio. Ok, vamos! Escada abaixo! Vambora, vambora, maluco, vambora. Até não vou ler pegar, né? Vou descer a escada aqui, né? Pra gente ver... Caçando... Sangue... Qualquer coisa que a gente possa achar, né, galera? Tem uma missão aqui... Pô, cara, eu vou ter que empurrar? Sério? Brincadeira, hein? A bateria funciona. Precisamos de uma carona pra ir embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Que grande surpresa! A merda estudada! Certo, vamos indo! Preparem-se, rapazes! Daniels, vai, suba a parede! Abre um buraco! Derruba em todos, né? Proteja o hotel! Bazucas... Abre um buraco! 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 Buraco aonde? Ah, tá ali! Precisamos de um buraco de abastar! Avancem! Precisamos limpar o saguão! Tuzman pra direita! Aiello esquerda comigo! Styles primeiro andar com o Beerton! Certo! Trajado! Esses estão perto da escadaria Piscicu! Ganada pra eles! Retralhadoras na escada também! Aiello esquerda ganada ali embaixo! Droga! Estão por toda parte! Cando na saída das coberturas! Abre um fogo! Pode sinalizar para os corteiros deles! Avança para o corredor dos pontos! Lá embaixo! Pronto! Aqui vai! Preciso da fumaça de sinalização, Aiello! Tem fumaça! Tem fumaça aí! Vai para o corredor dos pontos! Lá embaixo! Lançando granada! Fumaça! Morre, caraca Então manda aí pra mim Vambora O cara tirou no cara, o cara não morreu, galera Temos que limpar a área atrás da escada principal Com duas da mesma? É Não, metralhadora pra ajudar a nós Avança pro corredor dos pontos, lá embaixo Valeu, agora eu tô bem Eu tô bem Ainda não posso abrir aqui ainda O segundo pelotão tá limpando os andares superiores Temos que cuidar do forão, comigo Tô aqui Pessoal, fiquem perto Vem Achei um esconderijo pra você Nem ferrando Esconderijo Ligue a luz Parece uma criança Alguém tem um chocolate? Sim senhor Aposto que estão com fome Vamos, pega Caraca, que monte Véio Ah, perfeito Merda Agora lascou Passamos por aquele caminho a uns 90 metros Vamos tirar todo mundo Com todo respeito, nossa missão era segurar esse hotel Eu não falo alemão Eu não falo alemão Nem pensar Tem que cooperar o caminhão Vamos nessa Tirar essa galera toda daqui de dentro Cuidado né Cuidado né Vai ficar a tom aqui já Algo que prefere esconder Não acredito que temos que nos preocupar com os sucrutos Tem uma criança lá Tem idosos também Não dá pra salvar São civis Mandamos eles pra retaguarda É o que vamos fazer Ah lá Ah Ah Upload Onde 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 Mais munição Não achei nada de interessante aqui, né Então vamos lá Recuperar esse caminhão aí Certo, a gente dá cobertura Ah tá, ele tá aqui Bolsa de sangue aqui Essa vez já não tá as coisas, né Provavelmente vai chegar um x-cult por aqui Ó, falando Ali Deu um monte de arranca de tiro também pra acertar ele Vou carregar aqui Mas cara Certo O cara O cara não morre Ele levantou de novo Morreu Aí Acabou a caixola Caraca Blindado Aí Deu ruim Este Deu ruim Aí Deu ruim Deu ruim Aí Deu ruim Droga! Sem bala! Tem que recarregar esse bicho aqui! Aí! Peguei mais duas balas! Daniel! Destrói a semi lagarta! Calma velho! Calma! Sem bala! Aí! Daniel! Ainda tem uma semi lagarta direita! Destrói a última semi lagarta! Puta merda! Eles pararam de aparecer! Parece que eles estão recuando! Ok! Está rodando! Sobe aí! Vamos pilotar esse trem! Obrigado pela cobertura! Acho que podem estar se reagrupando ao morte! Tem que avisar o pilotão! Temos que tirar eles daqui rápido! Isso ou trincheira! Muito arriscado! Não queremos eles no fogo cruzado! Fala pra caramba o maluco! Depressa! Não temos tempo para nos preocupar com eles! São civis! Eles precisam de ajuda! Passa direto e estaciona isso na rua! Sim, sargento! Vamos lá! Atire esses civis daqui! Caraca! Agora vamos ter que defender esse caminhão! Quer ver? Vamos! 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 Senhor! Temos que ir! Tem reforços a caminho! Mano! Espera aí! Para onde vai? Mano! O que ela disse? Ela acha que a irmã voltou para o porão! Bom! Então é onde ela vai ficar! Temos que tirar essas pessoas daqui! Vamos! Tenente! Deixa eu ir! Ninguém vai! Você tem dois minutos! Eu vou com você! Não! Só o Daniels! É perigoso demais! Preciso de todo mundo aqui cobrindo o perímetro! Sim, senhor! Volta rápido para cá! Sim, senhor! Sim, senhor! Então vamos nessa! Vamos lá buscar ela! Vou cair de arma aí, mano! Porque o bicho vai pegar ela, com certeza! Vamos lá! Vamos correr! Vamos correr, mano! Droga! Falando! Droga! 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 Ai, droga! Socorro! Ai, caraca! Gaia! Pele! Peguei! Pera mais um! Droga! Não deu tempo! Ai, 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 ai! Batei no esvelho dele! Caraca! Ferrou! Agora fica preso aqui dentro! Que garota! Como se ela estiver aqui mesmo, né? Estou sem arma. Vou me ajudar. Droga. Oi. Devo achar a Ana. Logo tem uma porta aqui. Não tem ninguém. Que droga, velho. Tem um lugar para ver aí também, hein, galera? Tem uma porta nesse troço, hein? Cadê nada aqui? Vou pegar uma porta por aqui. Caraca, nada nesse quartinho. Espero que não tenha ido para cima. Nada nesse quartinho também, hein? Bom. Onde mais? Já fui, né? Tem mais dois lá. Tem mais dois nesse lado. Essa porta aqui também. Vamos abrir aqui também para ver, né, galera? Nada. Você tem que entrar nessa porta aqui, garota. Não é possível. Olha ela aí. Ei, menina. Vamos. Vou te levar para sua irmã. Você tem um cusco aqui, por favor. Vem aqui. E agora, mano? Esses caras chegaram. 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 Está tudo bem. Vamos agachar aqui. Vamos sair. Vamos tentar ser fininho. Cadê esses caras? É isso aqui. Não tem pra gente ir por aqui. Deixa esperar eles. Droga, 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 mano. ai droga você foi capturado que droga cara tá tudo bem sai como daqui agora esse cara vai me achar aqui de novo só não atirem cafeturado de novo galera vai ser complicado para sair daqui agora escondido aqui vamos ver pra onde eles vão não foi para lá acho que aqui tem um também você tá indo bem aqui caraca esse cara não sai daqui não e agora tudo bem vamos sair de quietinho vamos sair galera vamos embora levanta não corre não caraca o sim ficou na porta que droga o cara vai ver o sim caramba galera esse cara vai ver o que eu tô falando que ela vai ver o sim querendo sair vou ter que pegar ele matar esse cara caraca caraca salvo pelo gongo mano tá indo muito bem já estamos chegando estamos quase chegando lá caramba só preciso de você corajosa mais um pouquinho avançar o aço já tá comendo lá fora né acho que não precisa se esconder muito de que buraco eles estão saindo temos que continuar avançando droga por onde que eu vou tá indo bem só mais um pouco tá indo bem só mais um pouco Só preciso de você corajosa mais um pouquinho Vamos mais de novo Você consegue passar aqui Tá indo bem, só mais um pouco Vamos pra ali Posso atirar Por ali não Por onde? Por onde? Vai ficar muito bem Mata esses caras aí, pelo amor de Deus Anda, Red, em frente Tiroteio aqui, muito arriscado Estou contigo, Ana Caraca, será que é isso? Opa, beleza Casa, quase chegando Corre, galera, corre Caraca, consegui, galera Nossa Vamos embora, vamos embora Um caminhão, um caminhão Caraca Que difícil Pra sair dali de dentro, hein, galera Consegui não salvar a garotinha Obrigada Podem se cuidar a partir daqui, vamos Vamos escoltar eles e ponto final Pearson tem razão, senhor Se formos com eles, é provável que chamem a atenção Parece arriscado Soldado Zussmann, vamos limpar a rua E tirar eles daqui, entendido? Entendido, senhor Só acho que podem ficar mais seguros sozinhos E se deixarmos os alemães reocuparem o hotel Cada pelotão que passar por aqui vai estar em perigo Caraca, tudo de novo Vai ficar com aqui Cachorro Cachorro Vim bonitinho, mas tem que correr Nada Falha montinho Vai, caraca Caraca, ela não morre não, mano Tudo limpo Tudo em silêncio O jardim tá limpo Seguindo Todo mundo bem Todos estão aqui Poderam ir em uma luta Como em uma luta Sim, eu Eu posso ir Certo, vamos Cuidado Caraca Eles acertaram o caminhão Caraca, acertaram a garota Ela morreu Ela morreu Caraca, tiro certeiro o carro também Continuem, vamos O que diabos está fazendo? Seguindo ordens Todos de volta pro hotel Mexam-se, mexam-se Ei Não há nada que possamos fazer Caraca, ela morreu Protegemos Akin Abrimos um corredor ocidental Pro Reno Mas a fenda entre Turner e Pearson Está ficando maior E não são só as nossas vidas Que estão em jogo Bom galera Chegamos ao fim De mais uma missão De vocês pra deixar um like Compartilhar o vídeo Ativar o sininho E vou deixar um abraço O canal de vocês galera E fui Valeu Tchau Tchau